E agora o programa Forms está aqui na Todeskine da Avenida João Fiuza, Todeskine Ribeirão Preto fica na Avenida João Fiuza 1100 e hoje eu converso com a Danusa. Danusa, aconteceu aqui a reinauguração da loja, do novo layout da loja, a loja foi toda repaginada, novos ambientes e lógico continuando com a coleção Vida Todeskine. Isso Fabinho, teve sim a nossa reinauguração, o projeto da Adriana Zem e a Renata Bittencourt, então nós tivemos essa oportunidade de ter um novo layout e não só isso, mas também a nova coleção da Todeskine que vem acompanhando principalmente as tendências do mercado. Ela acompanha todas as fases da sua vida, então daqui a alguns anos você quer trocar somente a frente dos seus armários, colocar uma cor diferente aqui na Todeskine, você pode. E também falando de um evento que aconteceu aqui, que foi uma paella, uma paella muito gostosa, uma paella espanhola, reunindo os diversos parceiros entre arquitetos, decoradores e designers de interiores que trabalham com a Todeskine durante todo o ano. É, esse evento ele veio para ressaltar, não só ressaltar, mas também para reforçar os laços que foram feitos numa viagem que nós fizemos para Bento Gonçalves, então quem realizou essa paella foi a Fátima Brandani e o Vinícius de Melo, né, tendo essa participação direta já na execução mesmo da paella. E outros diversos profissionais muito importantes, essenciais para a nossa Todeskine. E aqui, casa linda ou viagem perfeita, aqui na Todeskine você fica com os dois, é a promoção Escolha Seu Destino Todeskine, a cada 18 mil reais em compras, passagem aérea para qualquer destino do Brasil, é a Todeskine aí com você em todas as fases da sua vida e também levando você para conhecer o Brasil. Isso, comprou 18 mil, ganha passagem, exceto para a Fernando de Noronha, mas vale a pena. Resultamento completo aqui na loja de Ribeirão Preto, Todeskine, móveis planejados para toda a sua casa, também ambientes corporativos você encontra aqui na Todeskine Ribeirão Preto, Avenida João Fiuza, 1100 aqui no Alto da Boa Vista. Legenda Adriana Zanotto